Estamos no mês de outubro, o mês da conscientização do câncer de mama E eu, Gabriela, tive um quase câncer de mama aos 21 anos E é sobre isso que nós vamos conversar hoje Oi, oi meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi do blog Cor de Rosa E sim, gente, acreditem se quiser, isso aconteceu comigo quando eu tinha 21 anos Hoje eu tenho 28, então já fazem alguns aninhos E na época eu fiz um post completasso com tudo que eu tava sentindo Como foi passo a passo nesse perrengue todo que eu passei E eu vou deixar esse link antiguinho aqui no box de informações pra vocês acessarem Porque ele tá tão completo que eu acho que ele é atemporal, sabe? Você pode acessar a qualquer momento que vai conseguir te ajudar Eu já queria ter feito esse vídeo pra vocês há muito tempo, pelo menos há uns dois anos Mas como o canal ainda era um canal pequeno, ainda não tinha um público e tudo mais Eu preferi deixar mais pra frente E agora, com o meu público crescendo, tendo mais seguidores Eu acho que é a hora de falar sobre isso Porque muitas pessoas podem ter vergonha de falar sobre isso Muitas pessoas podem achar realmente que é tabu falar sobre câncer, falar sobre doença Mas pra mim não é Pra mim, assim, eu fico feliz de conseguir compartilhar com vocês hoje tudo que eu passei De uma maneira que eu possa realmente ajudar quem precisa Quem tá passando pela mesma coisa Porque, gente, isso acontece com tanta, tanta, tanta gente E eu sei do que eu tô falando porque eu trabalho em um hospital Inclusive eu trabalho com um mastologista Então eu vejo de tudo nesse sentido E tá cada vez mais comum E cada vez mais pessoas jovens estão sendo diagnosticadas com câncer de mama Ou algum nódulo suspeito, que foi o meu caso E, gente, hoje eu vou conversar tudo isso Tudo que eu passei com vocês Pra ajudar quem tá passando por isso Bom, gente, como eu falei agora há pouco pra vocês Eu trabalho com um mastologista Todos os anos eu faço um acompanhamento Aquele check-up mesmo, sabe? Que todas as pessoas precisam fazer anualmente E eu fiz exames de sangue, exames de ultrassom E um desses exames era o ultrassom de mamas Todos os anos eu fazia E todos os anos estavam normais meus exames E naquele fatídico ano Eu lembro que eu fiz o exame e a médica tava demorando muito pra fazer o exame Mas, tipo, ela tava demorando muito mesmo Aí durante o exame ela fez assim Esse nódulo aqui que eu achei tá bem suspeito Eu vou ter que dar uma categoria Bihardis 4 pra ele Porque precisa prosseguir a investigação E no outro lado também tem o nódulo Mas ele não é suspeito de malignidade Então só precisa fazer acompanhamento de 6 em 6 meses Oi! Gente, eu saí de lá anestesiada Eu sabia o que significava Bihardis 4 Eu trabalho com isso Eu vejo isso o dia inteiro Eu sei o que isso significa Significa que é suspeito para malignidade E que eu teria que fazer uma biópsia nesse nódulo Pra saber se ele era benigno ou maligno Sendo maligno seria câncer Eu lembro que eu entrei no carro E eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei muito Eu tava com o João, meu marido Naquela época ele era meu namorado E eu fiquei muito mal Mandei na hora pro meu chefe Falei, ele pediu pra eu ficar calma Que tudo daria certo E aí no dia certo, pra pegar o laudo Eu fui correndo no laboratório Já mostrei pro meu chefe Ele falou, é realmente Ele falou pra me tranquilizar Porque na minha idade Com os meus exames todos certinhos Ele não acreditava que poderia ser algo maligno Ali naquele momento E aí ele falou que de qualquer maneira Eu teria que fazer uma biópsia do nódulo Que ela deixou na categoria Bihardis 4 Porque é de praxe E eu preciso disso pra saber Se eu teria que operar logo Pra retirar aquele nódulo Ou se eu poderia esperar um pouco mais O exame que eu fiz pra analisar um nódulo Se chama Corbiopse E nada mais é, meus amores Do que você passar aquela pomada Que muitas pessoas passam Pra fazer tatuagem Que se chama Enla E ela é tipo um anestésico local, sabe? E eu fui no dia E assim, gente Nada mais é essa biópsia Do que pegar uma agulha Que tem literalmente A grossura de uma caneta Bihardis E a médica pega um ultrassom E vê onde tá o nódulo E ela faz disparos com essa agulha Parece uma arminha Faz pá, pá, pá Ela consegue furar o nódulo E pegar, tipo, uns pedacinhos dele Pra levar pro laboratório E analisar Pra ver o tipo de nódulo O que é que, na verdade, né? Tava dentro de mim Os resultados demorariam mais ou menos Uns 10 dias pra sair, gente Pensa numa pessoa que, sinceramente, não dormiu Eu rezava muito Porque eu falei Cara, não é possível Meu Deus do céu Isso tá acontecendo mesmo comigo Eu, com 21 anos Tendo que lidar com toda essa situação Que você só vê literalmente em filme, gente E no dia eu lembro que Meu, o resultado veio por fax Ainda se usava fax naquela época E eu tremia, eu tremia, eu tremia, eu tremia E aí quando eu peguei a primeira folha Eu li Porque de tanta gente ler, né? No hospital A gente acaba sabendo o que significa um laudo E aí eu vi que não era câncer Só que aí tinha a biópsia do outro nódulo Tava vendo o nódulo, né? Que não era tão suspeito assim Meu Deus do céu Aí tava chegando o do nódulo suspeito E eu tremia, 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 tremia Do lado direito Tava falando que o meu nódulo se chamava fibroadenoma E do lado esquerdo O meu nódulo era uma fibroesclerose Eu mostrei pro meu chefe Ele falou que o nódulo do lado direito Nem precisava mexer Porque ele realmente era muito pequeno E não ia me causar nada Mas o nódulo do lado esquerdo Apesar de não ter acusado nada maligno Ele poderia crescer ainda mais Porque ele era muito grande Tipo, muito grande mesmo E daqui a pouco eu vou mostrar fotos dele pra vocês Que meu chefe tirou E eu tinha que tirar em cirurgia Porque senão ele ia começar Tipo assim, literalmente assim Começar a deformar minha mama Então eu teria que tirar de qualquer jeito E mesmo que não precisasse tirar Eu ia tirar Porque, gente, eu não ia ficar com aquilo dentro de mim Sabendo que poderia virar alguma coisa, sabe? Eu acho que tem que ter realmente muito, muito, muito foco E assim, ser muito tranquila Pra viver de uenas Com nódulos dentro de você Sabendo que isso pode se tornar uma coisa ruim Que foi o que quase aconteceu comigo E aí, gente? O que aconteceu no meio tempo? Entre eu descobrir o que eram os meus nódulos E agendar a cirurgia O que aconteceu nesse meio tempo? Nós descobrimos que o meu pai Estava com câncer no intestino Foi, assim, um ano muito difícil De muita aprovação Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo só falando Como nós descobrimos esse câncer do meu pai Porque ele realmente não sentia nada Gente, foi uma cirurgia punk Que meu pai tem um corte Tipo, daqui até aqui embaixo Tipo, muito grande E se vocês quiserem Eu posso vir Posso até vir com ele Se vocês quiserem Falar sobre a cirurgia Falar sobre como ele descobriu Como foi Pra nós Pra nossa família, né? Essa descoberta E... Testou muito, muito, muito A gente Em todos os sentidos Mas que no final Deu tudo certo Mas se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Só falando sobre isso Resumindo, gente Meu quase câncer Misturado com o câncer de verdade Do meu pai Virou uma mistura de sentimentos Dentro de mim E eu só pensava Em tirar aquilo logo de mim Tirar aquilo logo de mim Porque eu não conseguia mais viver Com aquilo dentro de mim Com aqueles nódulos dentro de mim E naquele dia Determinado da cirurgia Eu me internei Fiz a cirurgia Gente, eu não fiquei com cicatriz Absolutamente Nenhuma Sério, gente Eu não sei como que Eu fiquei com a mama normal Assim, sabe? Porque, olha só Eu vou deixar as fotos Dos meus nódulos aqui do lado Pra vocês verem Gente, tinha um que era menor Mas tinha o maior Gente, olha como ele é Ele parece, gente Eu não sei Tem tacos de polvo Tipo, tem umas bolinhas É bizarro É esquisito demais E meu chefe falou Que foi bem difícil de tirar ele Ele tava realmente, assim Muito esquisito Numa área muito esquisita E eu só tenho realmente a agradecer Por ter tido a oportunidade De identificar isso logo Porque já imaginou Se eu não fizesse controles anuais? Gente, talvez eu poderia ter realmente virado um câncer Entendeu? Então, por isso a prevenção salva, gente A prevenção salva, sim Se você não tem convênio E não quer passar pelo SUS Porque demora muito Tenta juntar um dinheiro Pra fazer os exames no particular mesmo Pra ver como você tá Pra não deixar pra lá Porque, gente Saúde é uma coisa que você não pode brincar Porque o nosso corpo é uma máquina, gente Se você não cuidar da sua máquina Como é que você vai pra frente? Então, eu sou muito grata Por poder ter tido a oportunidade De identificar isso rápido De ter identificado com 21 anos De ter tido um médico como meu chefe Pra me tratar num hospital legal Que é o hospital onde eu trabalho Com uma equipe maravilhosa Eu ainda hoje faço controles periódicos Eu faço ultrassom de 6 em 6 meses Com medo de ter alguma coisa Mas até agora, graças a Deus Não apareceu nada desde então E, enfim, gente Eu vim realmente pra conscientizar vocês A prevenção salva vidas Como eu falei agora há pouco Não deixe de se prevenir Não deixe de fazer seus exames Não deixe pra depois O que você pode fazer hoje O que você pode fazer Logo, câncer mata Mas câncer de mama Se identificado no começo, gente Sua chance de sobrevivência De 99% Realmente, gente Se cuide Porque você não sabe O que é isso Até você viver isso Muito obrigada por me escutarem Muito obrigada por Bom, estarem aqui comigo, né, gente Eu queria trazer, como eu falei Esse tema há muito tempo E eu senti que agora Era um momento E eu quero saber de vocês Como estão a saúde de vocês Se vocês estão com os exames em dia Ou se vocês já passaram Pela mesma coisa que eu De identificar um nódulo De fazer biópsia De tirar, inclusive Se você já passou realmente Pelo câncer de mama Me conte nos comentários Como você tá O que você tá fazendo Porque a gente Precisa realmente conversar, né, gente Temos que nos unir nessa Então, se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Pra receber sempre Primeira mão Todos os vídeos que eu postar E é claro, né, gente Não esquece de compartilhar esse vídeo Com toda a sua galerinha, tá bom? Um beijo E até a próxima